Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento Autoria Semi-Jóias. Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, hoje o meu terceiro programa aqui é Frente, né, do Empresários em Destaque, e eu estou recebendo uma convidada extremamente especial, doutora Aline Chiqueto, fisioterapeuta, e ela tem uma especialização em pós-operatório. Então, vamos dar aí as boas-vindas para a doutora Aline, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, viu, pelo convite, ficou honrada. A honra é toda nossa, acredite. Doutora, eu queria começar entendendo um pouquinho assim, ó, como que é, como que foi suas origens, né, como que foi a sua constituição familiar, sua família, se tem um empreendedor na família, como que você coloca isso para a gente? Eu falo sempre que o empreendedorismo está dentro de mim, porque meus avós, meus tios, todos são empresários, e tinha uma empresa, né, que pessoas acima de 40, 50 anos, vai lembrar do MAF, da danoseteria MAF, que era muito famosa aqui americana, os meus avós maternos eram donos do MAF, e era muito famosa, e eu venho com essa carga de empreendedorismo dentro de mim. Então já é genético. É genético, eu falo que é genético. Aí não teve para onde fugir mesmo, né? Então os seus avós tiveram uma danceteria. Sim. Que pique, menina. Tinha mais de mil pessoas diariamente ali no comecinho, né, da americana, onde hoje em dia tem uma loja de carros, né, não posso falar o nome. Ah, não, não tem problema. Citroën, então. Lá em cima. Sim, lá em cima na Citroën. Que bacana. Tinha uma danceteria que chamava MAF, era deles. Muito legal, ó, ainda puxou um pouquinho de saudosismo aí pra gente, tá vendo? E doutora, me fala uma coisa, sobre a sua formação. Por que você escolheu essa área? Como surgiu essa ideia de ser fisioterapeuta? Como que foi isso, esse amadurecimento durante a sua vida? É, eu tive uma oportunidade, né, de estudar. Então, quando eu tive essa oportunidade de estudar, eu peguei, agarrei e iniciei os meus estudos. Mas assim, eu falo que a fisioterapia em si me escolheu. E não fui eu que escolhi a fisioterapia, a área da saúde em si. Nunca pensei ser fisioterapeuta, nunca tinha passado por uma fisioterapeuta. E por um acaso, surgiu a oportunidade e eu agarrei essa oportunidade. E por que você coloca assim, que a fisioterapia te escolheu? Porque foi algo que eu cheguei na faculdade e aí minha irmã estava comigo e ela falou assim, escolhe a faculdade que você vai seguir. E eu falei assim, eu não sei ela, escolhe uma dessas, você tem que estudar. Aí eu escolhi, pode ser fisioterapia então. Então assim, eu digo que ela que me escolheu, porque naquele momento ali eu nem sabia o que era ser fisioterapeuta. Não teve um planejamento, então não foi uma profissão que você pesquisou para atuar. Eu sempre quis trabalhar cuidando do próximo. Falava que eu queria ser dona de salão, de beleza, queria ser esteticista, alguma profissão dessa área sim. Porque eu sempre quis trabalhar nessa área mais direcionada. Tinha então a vontade de servir, né? Tinha, tinha a vontade de servir. Muito legal. E a ideia de empreender? Terminou a faculdade, como que foi depois? Ah, como eu disse, né? Tá no sangue, nunca quis trabalhar para ninguém. Eu sempre quis trabalhar assim para mim mesma, ter os meus próprios horários, fazer minha gestão completa. Então, para mim, não foi algo difícil. Para mim foi algo que eu queria muito. Espontâneo. Foi espontâneo, de mim mesma. Era natural, então, terminar a faculdade e trabalhar para você. Sim, nunca pensei em trabalhar para outra empresa, nunca foi assim. Quando você traz para a gente aqui essa questão de horário, Você coloca isso como um ponto positivo de empreender o seu próprio negócio? Não. Isso é o meu maior... Como que eu posso dizer? É o meu maior desafio ali no empreendedorismo. Entendi. Eu sou... A gente colocar os nossos próprios horários, família, marido, casa, dona de casa. E aí a gente tem que deixar de fazer algumas coisas para nós mesmos e empreendedorar. E fazer essa parte de empreendedorismo. Ser sua chefe é difícil. É difícil. Coordenar tudo, né? E a sua empresa, como que ela começou? Então, hoje a minha empresa está localizada ali na Avenida Brasil, na Torre Nova York. E eu moro próximo ali, então, para mim, eu sempre olhava aquele local como um lugar que eu queria muito trabalhar. Entendi. E eu sempre fiquei almejando aquele lugar. Enquanto eu não conseguia aquele lugar, eu não abri em outro lugar. Então, eu consegui abrir ali e foi aos poucos. Comprei um equipamento, comecei a atender a domicílio, comecei a atender assim, comecei a juntar, junto com a oportunidade, né? Que o meu marido, a família do meu marido também pôde me oferecer. Eu consegui, sim, abrir a minha própria empresa. E olha que interessante, gente. Quando a gente traz, né? Que ela olhava para esse lugar, sonhava, como um lance da energia, né? De você sonhar e perseverar no seu sonho e dar certo. Ela só decidiu abrir a clínica definitivamente quando era no lugar dos seus sonhos mesmo. Muito bacana. E assim, como você se vê como pessoa? A pessoa Lini sem a doutora Lini? Ai, que pergunta difícil, né? É, porque assim, depois eu gostaria de entender quais características da sua vida que você vê como pessoa, você levou para o seu negócio. E que diferença isso faz lá, entendeu? Isso. Eu trato cada paciente como um ser único. Eu não atuo de forma de protocolos. Eu não atuo, eu falo assim sempre, eu atuo de forma humanizada e orgânica. Então, ali eu não vou te falar dez sessões, cinco sessões. Então, eu trouxe isso da minha própria pessoa também. Porque eu sirvo as pessoas dessa forma, eu converso com as pessoas dessa forma. O carisma, né? Essa questão assim de você ser carismática, ter uma energia boa. Isso muda completamente a energia do seu espaço. Eu também acredito nisso e acredito que principalmente dentro do seu nicho, né? Sim. As pessoas estão fragilizadas, né? Exatamente. Então, precisa estar com essa energia vibracional boa. Mas você me trouxe uma outra situação que eu achei interessante. Na faculdade, então, não te passam. Que você pode ter um protocolo individual para cada pessoa. O aprendizado é mais engessadinho? E engessado, com certeza. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um ano de estágio obrigatório e dois anos como estágio voluntário. Então, eu fiz três anos estagiando, né? Para a faculdade. E nesses três anos, eu aprendi muito, com certeza. Mas essa questão assim de... Essa paciente chegou com alguma coisa. Trate assim, assim, assado. Era desse jeito. Então, eu tirei isso de mim, dali, né? Eu não trouxe isso para a minha carga. Então, na minha clínica, eu atuo dessa forma humanizada e bem individualizado. Você soube peneirar o que era bom do estágio e o que não valia a pena levar para a sua vida. É bom, né? Porque a gente tem aquela questão mais de dinâmica, né? De vivência clínica. Mas o que faltou durante a minha transição de faculdade e empreender, foi essa posição aí, né? De clínica, vivência clínica. Então, eu trouxe tudo a carga que eu tinha durante a faculdade. Entendi. Tem uma frase que eu li, ou vi, não sei dizer, falando de exclusividade, né? De como produtos exclusivos têm valor. Sim. Se a gente for levar isso para a vida humana, né? Cada ser humano é exclusivo. Eu acho que cabe perfeitamente naquilo que você faz. É, eu tento fazer com que as pessoas tenham uma vivência dentro do meu consultório. Eles entram lá e eles vivem aquele momento. Às vezes dormem, às vezes é tão gostoso o ambiente, que às vezes se a paciente me deixa apagar, às vezes a luz eu apago, deixo uma luz mais fraquinha. Para aquela vivência clínica. É assim que a gente ganha esse paciente. Os pacientes que eu estou lá não conseguem dar alta. Eles não querem ir embora. Eu tenho certeza disso. Nós vamos agora para um breve intervalo e já já a gente volta para entender um pouquinho mais sobre como é empreender na área da fisioterapia. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem velocidade. Tec Plus tem digital e fibra ótica. Tec Plus tem suporte rápido. Tec Plus tem o menor preço e garantia. Vem pra cá, vem pra cá. Sem consulta, se tem seis pernas. Tec Plus é só ligar. Ligue agora. Dezenove três quatro cinco sete cinco quatro doze. WhatsApp dezenove nove nove sete zero oito cinco quatro oito oito. Mais de cento e cinco mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de doze mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Oi gente, estamos de volta aqui com o nosso programa Empresários em Destaque. Recebendo hoje a doutora Aline Chiqueto, fisioterapeuta. Ela é especialista em pós-operatório. E ela está aqui dividindo com a gente os desafios de empreender nessa área, de conscientizar a necessidade da fisioterapia e de tudo o que engloba isso. Doutora, você estava me falando da questão, a gente estava falando como cada ser humano é único e deveria ter esse valor de exclusividade. Como que foram os primeiros pacientes? Nossa, tem as duas fases. Primeiros pacientes lá no meu período da vivência clínica na faculdade e tem lá já no meu lugarzinho de trabalho. Hoje, dentro da sua clínica hoje. Dentro da minha clínica hoje. Você tinha sonhado, planejou, cobiçou esse espaço. Foi assim, difícil a primeira instância porque a gente faz especialização, a gente faz cursos extracurriculares, formações e mesmo assim, quando a gente pega aquele paciente tão frágil, a gente tem que saber domar aquele lugarzinho ali, né? É difícil. Os meus primeiros pacientes, eu consegui pegar pós-operatório bem tranquilo, onde eu já tinha tido essa vivência, né? De clínica, que era assim, mastopexia com prótese, né? Que é aquela de silicone da vida, às vezes. Então, foram pós-operatórios mais tranquilos. Com a tecnologia que vem agora, Renúvel, Vaser, Laser, essas tecnologias de lipo, né? Que estão fazendo bastante lipo HD, tá tendo muitos desafios com fibroses, né? Que é um acúmulo de um colágeno ali naquele local, um acúmulo de processo cicatricial muito exercebado. Entendo bem desse problema. Você sabe, né, Paula? Sim. Então, a gente tem, assim, desafios, mas nada que a gente consiga conter. Entendi. E aí, teve os primeiros pacientes, lá na clínica, como que foi você conseguir clientes mesmo, né? Porque são pacientes, mas são clientes, de pós-operatório. Onde você foi buscar esse pessoal? Olha... Com quem você conversava pra explicar o seu trabalho, e que você era muito boa nisso. Então, primeiramente, rede social. Ótimo. Rede social, pra mim, foi um ponto, assim, que me ajudou muito. Mas também, a cada paciente que eu atendia, eu pedia pra fazer um feedback pra mim, no Google, no Instagram, aonde eles se sentissem mais confortáveis, né? E eu pedia pra eles fazerem. Hoje em dia, se você busca como pós-operatório de cirurgias plásticas em Americana e região, o meu nome está em primeiro. E cinco estrelas pelo Google. Por quê? Eu solicitava aquilo lá pros meus pacientes. Você, como foi sua vivência no meu espaço? Você sentiu confortável? Conte-nos um pouquinho. Então, foi assim que eu fui ganhando. Hoje em dia, os meus pacientes vêm bastante pelo Google, pela internet, né? Que a gente tem visibilidade. Mas eu também tenho indicações de médicos de Campinas, já peguei de Rio de Janeiro, São Paulo, Americana mesmo em si, Campinas, toda a região, né? E agora, o paciente desse ano, eu já tenho mais de dois pacientes que vão vir fazer bariátrica no Brasil. São dos Estados Unidos. E eles vão vir fazer, e eu vou fazer o pós-operatório deles também. Então, você já chegou no mercado internacional? Já cheguei. Parabéns. Eu imagino que a caminhada não foi fácil. Não foi fácil. Muito desafio. Interessante você deixar o cliente à vontade, né? Pra ele contar o que ele vivenciou ali. Sim. E isso traz também pra gente o quê? Autoconfiança. Você tinha segurança no que estava fazendo, né? Exato. Deu margem pra ele falar o que ele sentiu. O que ele sentiu ali. Se não foi legal, ficaria registrado também, né? Muito bom, muito legal. Acho que é uma dica incrível pra você, empreendedora, anotar que se você confia no seu trabalho, né? Se você tá seguro quanto a isso, olha aí, ó. Uma dica. Pedir pro seu cliente deixar você aí, avaliar você, como é que foi. Aí, Eline, passou os primeiros clientes, né? Pediu pra todo mundo. Teve esse contato mais íntimo com cada um. Pro pessoal te indicar, né? Já me trouxe também que hoje você faz muita parceria com médicos e tem indicação. O boca a boca correu e tá mais fácil. Aí a agenda tá sempre cheia. Nossa. Eu tô falando, eu comentei com meu marido essa semana que eu tive que abrir o período da manhã. Que eu falava que era o meu período, né? Eu treinava, fazia minhas coisinhas. Dona de casa, esposa, né? Então, tava ali. Agora, não consigo mais. O período da manhã tá concorrido também. Já tem paciente. Tem paciente fixo. Isso é muito bom. Eu fico feliz de ouvir isso, né? Sabendo de onde vem, como é que é todo comecinho, né? Mas a gestão de tempo é um desafio pra todo empreendedor. Demorou um ano, Paula, pra eu conseguir ter essa agenda cheia. Demorou um ano. Plantando sementinha, dando esse alívio aí, né? Sim. E falando em alívio, como que o seu paciente chega ali, geralmente? Você, é... Nisso eu quero que você fale também da importância do pós-operatório e também de qual é a situação que o paciente chega ali. Todo paciente que passa por uma cirurgia plástica, ele passou, né, por uma reação ali, né? Uma reação completamente inflamatória. Então, qualquer paciente que vai chegar até a mim, ele não vai estar com um sorriso de orelha em orelha. Ele vai estar feliz, que realizou um sonho. Por diversas vezes pode ter sido um sonho. Às vezes é funcional, às vezes é um sonho, né? Mas na maioria das vezes eles estão fragilizados. E esses pacientes fragilizados, a gente tem que sempre cuidar com o maior carinho. Eu digo que esses pacientes são diamantes a ser lapidados. Porque realmente o serviço manual, né, com aquele paciente é completamente diferenciado. Porque é um paciente frágil, é um paciente que está em um processo inflamatório gigantesco. Então a gente tem que saber domar. Tem a dor também, eu acho, né? É, eu tento falar para os pacientes que pós-operatório não dói. Pós-operatório não se deve doer até o momento da gente fazer as manipulações para tratar intercorrências. Eu já tenho uma ideia errada então. É. É, porque então pode ser que ocorreu no meu processo, né, essa questão da dor. E isso a gente vai disseminando informação que não existe. Então não é para sentir dor depois da cirurgia? Cada paciente, cada paciente tem um limiar, né, sensitivo. Então eu não posso englobar, né, colocar todos os pacientes. Mas todos os pacientes que chegam até mim, dói em relação à fragilidade. Mas a manipulação em si não deve se doer. Sim. Né? Então a dor é mais realmente pela cirurgia. Pela cirurgia. Pela invasão ali que teve, né? Pela cirurgia. Mas o pós-operatório feito por uma profissional especializada não deve doer. A gente tem aqueles vídeos na internet que as pessoas estão fazendo manipulações super fortes, massagem modeladora. Isso não existe mais. Quanto mais leve você levar, mais resultados benéficos você vai ter. E tem risco dessa manipulação forte aí? Com certeza. Porque tem muita gente que eu acho que não é formada, não tem especialização e acaba atuando na área. Sim. Quando a gente fala de um tecido fragilizado, um ser humano fragilizado, né, que tá em um processo inflamatório, a gente olha aquele tecido como único, né? Aquele tecido que passou por essa cirurgia, ele vai tá com esse processo cicatricial exercevado, aquele processo inflamatório exercevado. Se você vem e faz uma manipulação, profundas manipulações sem ser nas fáceas, com certeza aquele processo vai aumentar mais ainda, o processo cicatricial vai aumentar mais ainda porque é uma proteção do nosso organismo, né? Recebeu uma pancada, vai mandar... Tá mandando o recado errado, a informação não tá correta, né? Obviamente que quando tem já as manipulações, né, pra esse paciente que já tá com uma intercorrência, com uma fibrose, alguma coisa assim, né, o que a gente pode fazer são realinhar, né, essas fáceas, essas fibras colágenas, elas são emaranhadas. Então a gente consegue fazer algumas manipulações que a gente consegue reorganizar elas, mas isso é bem especializado e não é qualquer profissional que pode fazer. Dica importante, gente, fez uma cirurgia, conhece alguém que vai fazer uma cirurgia, passar por um processo aí de operatório, não vai qualquer um, você tá vendo a importância da gente conhecer as informações, né? Pode agravar o caso, né? A gente vai agora pra mais um breve intervalo, já já a gente volta com a doutora Aline Chiqueta hoje. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-6247-24. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, oitocentos e cinquenta e cinco, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Dá prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, bem na minha mesa e na sua também. Refrigerante do prazer, refrigerante dos amigos, vem comigo também, refrigerante esportivo. Teste o Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com a doutora Aline Chiqueto e continuando o assunto, tá? Sobre fisioterapia. A doutora Aline é especialista em pós-operatório. E doutora, você estava me falando dos riscos, né? De cair na mão aí de um profissional que não é, não tem a formação adequada, de repente, né? Ou ainda não tá preparado pra encarar um desafio de pegar uma pessoa que passou por uma cirurgia e tá tendo complicações ali no processo cicatricial. Me fala um pouquinho, como que seria o ideal? A pessoa marcou uma cirurgia plástica. O que que ela deveria fazer? Olha, antes de marcar qualquer cirurgia plástica, né? Você tem que buscar muito bem esse profissional que vai realizar essa cirurgia plástica. Ou cirurgia qualquer, né? Mas estamos aí direcionados pra uma cirurgia plástica. Então, desde quando você decide fazer uma cirurgia, você busca um profissional adequado. E junto com esse profissional tem uma equipe. E essa equipe, às vezes, eu posso estar dentro dessa equipe ou você pode buscar profissionais por fora. Igual, eu posso fazer uma consulta pré-operatória. Após você fazer uma consulta com o médico, explicar, já saber de tudo, passar pelo anestesista, a gente pode fazer uma consulta pré-operatória. Nessa consulta pré-operatória, o que que a gente vai ter? A vestimenta da malha correta, a forma de tirar essa malha cirúrgica, de colocar acessórios, às vezes a gente tem um cinturão, né? Se for uma lipo, às vezes a gente tem uma tala que a gente pode colocar numa lipo de papada pra fazer essa contenção por conta do espaço morto. Quando a gente faz uma lipo, fica com esse espaço, né? Sem colar. Então, esse espaço... Tirou a gordurinha da linha. Fica com o espaço aberto, suscetível a quê? Líquidos, a edemas. Então, a gente tem que fazer de tudo pra fazer essa contenção. Então, o importante é fazer essa consulta pré-operatória, pra orientar a nutricionista dentro da equipe. Tem uma alimentação antioxidante, anti-inflamatória. Tem muitas coisas que a gente pode estar auxiliando nesse processo pós-operatório com uma consulta pré-operatória. Então, por exemplo, o cliente... Decidi, vou fazer uma... Uma lipo, vai. Uma lipo HD. Decidi. Vou lá, escolho o médico, pesquiso, tiro as minhas informações, se ele é de confiança, se ele é de qualidade, né? E eu não sabia, por exemplo, da importância da cirurgia pré-operatória. Da consulta pré-operatória com o fisioterapeuta. A consulta pré-operatória é multidisciplinar. Temos ali o nutricionista, que vai te passar uma alimentação até de 15, 7 dias antes dessa cirurgia. Começa no preparo. Pra você preparar o seu organismo pra aquela reação inflamatória que está por vir. Ele vai estar mais fortinho. Muito, muito. E aí uma suplementação proteica, muito importante também por conta da cicatrização. Precisamos ter uma proteína muito alta ali no nosso organismo pra conseguir fechar essa cicatriz, né? Então é muito importante essa equipe multidisciplinar. Achei fantástica essa informação e acho que assim como eu, muita gente não sabia. O que eu queria saber agora de você é assim. Você sente que a fisioterapia é vista e confundida com estética? Anticamente, a gente ficava um pouquinho bravos, né? Nós como fisioterapeutas que a gente falava, Ah, eu sou fisioterapeuta. Ah, mas eu tô com uma dorzinha. A gente brincava até, porque realmente as pessoas olhavam a gente como massagistas. Fisioterapeutas dermatofuncionais, assim, mais especificamente, né? E aí as pessoas viam os fisioterapeutas dermatofuncionais como massagistas. Vejo que até hoje em dia muitos médicos veem a gente como massagistas. Porque o trabalho da fisioterapia é reabilitar. É isso que eu queria chegar. Então a gente tem que reabilitar aquele paciente. Vai pensando que eu vou ficar fazendo uma hora de massagem. Não, lá na terapia nós temos exercícios respiratórios, exercícios passivos, né? Que é a gente que faz com o paciente. Os ativos, que é eles mesmo que fazem, né? E também tem os exercícios em casa, que é passado e ele tem que fazer. Tem dever de casa ainda. Tem dever de casa sempre. É, eu imagino, porque assim, eu enquanto sociedade, né? Sempre percebi essa disseminação errada de informação, sabe? Ai, tô com problema de retenção hídrica. Sempre tem uma pessoa que faz o trabalho, de repente, da fisioterapeuta e vice-versa. Mas não tem nada a ver, né? Inclusive a formação, a especialização. É totalmente diferente. Quando você vai fazer uma faculdade, não que as meninas de estética não tenham, né? Sim, não vai desmerecendo a classe jamais. Mas ali a gente fica 5 anos na graduação, fazendo anatomia, fisiologia, toda essa parte. As meninas têm em torno de 2 anos e meio, 3 anos. E elas não pegam, elas não englobam tanto essa parte de anatomia, né? Então, por isso que eu falo, essa parte igual comentei lá do processo catricial, se a gente faz com os movimentos bruscos, a gente faz ainda mais esse processo catricial. Então, a gente tem que ter essa fisiologia, tem que ter essa anatomia por trás, pra gente conseguir lidar com esses pacientes. Se não, a gente só vai ter mais intercorrências. Só vai piorar o quadro, né? Só vai piorar o quadro. Pode até lesar algum órgão interno aí, né? Com certeza. A gente vê mesmo umas coisas assim, assustadoras na internet. Sim, com certeza. E, doutora, assim, pra gente finalizar a nossa entrevista, né? Você já me contou que gere aí a sua empresa sozinha, né? E que é um desafio conciliar a família, que o seu horarinho da manhã agora não é mais tão sagrado quanto era. E isso é um sucesso, né? Isso é muito bom, por um lado, porque sinal, acho que você tá indo muito bem. Eu queria que você colocasse pra gente, né, o que você deixaria de dica pra quem tá pensando em empreender, quem passou por esse processo da faculdade e tá ali sem saber pra onde vai. Se ele gostaria de abrir o negócio dele. Que dica você deixaria pra essa pessoa que tá nos assistindo? Olha, o sucesso, né, ele é algo que diariamente a gente tem que trabalhar pra ter. Porque não é de um dia pro outro que a gente consegue ter o sucesso. Inclusive, eu ainda não cheguei no sucesso que eu quero. Mas o mais importante pra aquela pessoa que quer empreender, que quer crescer na vida, é não desistir nas batalhas. Porque tem batalhas, né? Então, na primeira batalha que vir, vai e enfrenta. Porque você vai conseguir chegar ali onde você tanto almeja. É constância, então, né? É constância. E tem alguma coisa que você gostaria de dizer pra gente que não foi abordado dentro do mundo aí da fisioterapeuta? Alguma técnica que você tem que é exclusiva sua? Porque é o seu momento agora de deixar pra gente, né? Onde fica a sua clínica? O seu arroba é muito importante pra gente poder te seguir? Olha, eu coloco bastante informações ali no Instagram, que é arroba alinechiqueto.inbeury. E minha clínica, como eu já até comentei, né? Fica localizada na Avenida Brasil, na Torre Nova Iorque, em Americana. E lá, a gente pega esse paciente, como eu já disse, né? Como se fosse um diamante a ser lapidado. Então, essa questão assim da gente trabalhar de forma única, é o nosso diferencial. Ali, quem faz a gestão sou eu, quem marca sou eu. Um diferencial, eu não tenho secretária, eu falo diretamente com o meu paciente. Meu paciente mandou mensagem meia-noite, se eu tiver acordada, eu vou responder meia-noite. Muitos falam que a gente deveria não fazer isso, mas os meus pacientes... São pacientes que provavelmente podem ter intercorrências, são pacientes frágeis, com medo. Então, eu preciso ter a confiança desse paciente. Então, eu deixo o meu contato pessoal, eu deixo aberto toda essa parte, assim, pra vir conversar, como se fosse assim. Muitas vezes o paciente fala, ah, eu tenho medo de falar com o médico, então eu prefiro falar com você. Então, eu prefiro que seja assim também, às vezes, porque eu consigo passar pro médico o real medo daquele paciente. Coisa que ele tem restrição, né, de falar. Bom, gente, foi uma alegria receber a doutora Aline aqui. Ela é realmente maravilhosa. Quem cuidou de mim pós uma cirurgia complicadíssima foi ela. E ela tava de férias, no Nordeste, e eu chorando em casa. E ela me atendendo via WhatsApp. Então, esse atendimento humanizado, ela só tá aqui hoje porque eu passei por ele, ele é muito legal. Não deixe de segui-la e anotar aí as dicas que ela tá dando, tanto pra você, fisioterapeuta que tá estudando, que quer abrir o seu negócio, como pra você que vai fazer uma cirurgia, viu, gente. Preste atenção na importância dessa consulta pré-operatória, pra você não ter nenhum tipo de intercorrência. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, né. Espero que continue apreciando aí essa nova face do programa, Empresários em Destaque. Um grande beijo e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.